O Rio Amazonas, ele contribui, tem uma sincronização desses sedimentos, capta aqui em cima e... O Rio Amazonas, ele começou a jogar esses sedimentos de 9 milhões de anos pra cá. Porque pra quem não sabe, o Rio Amazonas, ele corria o contrário antes disso. Ele corria no sentido do Atlântico pro Pacífico. Era esse o trajeto original. Mas, com a formação da Cordilheira dos Andes aqui, o que aconteceu? Esse rio se inverteu e passou a correr no sentido dos Andes pra o Oceano Atlântico. E por causa disso, ele veio serpenteando em meio a uma região que antes era formada por Cerrado. Aqui onde hoje está a Amazônia, antes existia uma protovegetação, uma vegetação anterior, uma vegetação seca. Que ainda restam algumas partes aqui em várias regiões da Amazônia. Como aqui no Mapá, os Cerrados. Essa vegetação dos Cerrados, que se renova com fogo, né? Você já viu isso, né? Queima, né? Dá uma chuvinha e ela volta mais forte. É uma vegetação muito antiga e muito adaptada. Essa é a vegetação original que recobria toda essa área. Quando o Rio Amazonas, ele inverte o seu fluxo por causa do seu erguimento, do encontro da placa dinásica com a placa sul-americana, que forma a cordilheira dos Andes, ele inverte o fluxo e passa a criar a bacia amazônica. Por causa dessa grande quantidade de rios que se formou, são mais de 7 mil afluentes que nós temos, em 7 mil quilômetros de extensão do Rio Amazonas. O Rio Amazonas recebe vários nomes antes de entrar em terras brasileiras. Ele sai de lá recebendo o nome de Ucayadi, depois passa a se chamar de Maranon, depois passa a se chamar de Sodimons e no encontro com o Rio Negro passa a se chamar de Amazonas e percorre até a Foz, aqui na frente do Pará e Amapá, na maior bacia hidrográfica do planeta. Foi essa formação que criou a floresta amazônica. Foi a floresta amazônica, surgiu por causa da grande quantidade de chuvas que passou a ocorrer por causa da formação da bacia amazônica. E essa grande quantidade de sedimentos são depositados aqui, em frente ao Pará e Amapá. Isso que a gente está vendo de exploração na Guiana é apenas um prolongamento do que vai daqui, dessa grande quantidade, apenas uma pontinha que chegou lá na Guiana, que eles estão explorando, meteram o canudinho lá por baixo e estão ficando ricos. E a gente aqui, perdidos nessa eco-meditância que deixa o Amapá cada vez mais pobre, que expulsa a nossa mão de obra qualificada, que infelizmente poderia estar produzindo, poderia estar gerando renda e emprego aqui no Amapá. Estão desistindo. Então, essa é a porta redentora. Bancada do Amapá. Eu faço um apelo aqui. Sou apenas um pesquisador. Sou apenas... Gosto apenas de escrever sobre geopolítica e estudar o nosso Amapá. Eu peço a cada um de vocês se unam e não deixem que essas narrativas que são financiadas por grandes corporações europeias impeçam a exploração de petróleo no Amapá. O povo do Amapá precisa de uma porta de redenção e não há outro. Não há outro. Fecharam todas as outras portas. Nós estamos o estado mais protegido do Brasil. E eu te pergunto, o que nós ganhamos nos últimos 20 anos com isso? O que nós construímos no Amapá? Por causa de proteger? Para quem, meu Deus? Para quem? Essa que é a pergunta. Os nossos filhos estão indo embora. Estão desistindo. Por causa de narrativas, gente. Estão sendo engolidas aqui. E o povo não entende o que está por trás de tudo isso que é criado. De todas essas manifestações que se propagam pelas redes sociais, por meio de artigos científicos e tudo mais, para impedir exploração, para impedir o aproveitamento racional em favor do povo do Amapá. Então eu faço esse apelo à bancada do Amapá. Una-se para que o Amapá possa sair dessa situação caótica. Nós não temos mais como descer. Os dados agora do IBGE mostraram que o Amapá está no fundo do poço. Agora a gente vai conversar o que? A ter que cavar o fundo do poço? Não tem mais quem superar. Superamos o Maranhão em termos de pobreza agora. 56% da população do Amapá está na miséria. Está na pobreza. E considera-se como pobre a pessoa que recebe menos de 5,50 dólares por dia. Isso está a mais ou menos 450 reais por mês. É essa a situação do povo do Amapá. Então chega de narrativa. Vamos aproveitar o que o Amapá tem de melhor em favor do Amapáense. Para que a gente possa sair dessa letargia econômica e para que a gente possa avançar e transformar o Amapá em termos de crescimento econômico por diante.